O pastor foi preso, nós polícia encontrar conteúdos infantis dentro da sua casa Coisas terríveis estão acontecendo no meio gospel, no meio evangélico E nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos comentar sobre isso Porque nós estamos vivendo tempos difíceis Onde pessoas estão aprontando, líderes evangélicos estão cada vez piores Pior do que animais selvagens E nós precisamos expor essa situação, precisamos expor isso aqui Vamos comentar sobre o caso do pastor Marcos Feliciano nesse vídeo aqui Vamos falar sobre alguns casos terríveis, tensos Mas infelizmente temos que falar sobre isso Nós recentemente vimos aí o assunto daquele marido daquela cantora Que eu não vou nem falar o nome aqui O que aconteceu depois O que é um escândalo? É algo que aconteceu entre duas pessoas ou dentro de um ambiente E alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo A igreja católica tem escândalos, ou não? Sim Mas cadê os escândalos da igreja católica? Os escândalos deles são terríveis O que a igreja faz? Ela abafa os casos Ela não dá voz Não é que ela não trate os casos Ela trata os casos Os padres sofrem represálias, são retalhados Eles são tirados de um lugar e enviados para outro Só que eles não, não, não é antropófagos Eles não, eles não ficam comendo a carniça Eles tratam aquilo na igreja evangélica, não Existem sites góspelos, só chamar de fuxico Para você ter uma ideia, fuxico góspel Pois bem Lembra que no início do vídeo eu falei de um pastor Que tinha sido preso com conteúdo infantil? Pois bem O pastor Marcos Feliciano Ele dá uma declaração aí na internet Que é polêmica Eu amo a vida do pastor Marcos Eu cresci espiritualmente ouvindo o pastor Marcos Não estou aqui para denegrí-lo Amo, admiro o pastor Marcos Feliciano Mas o que ele falou aqui É no mínimo contestável No mínimo duvidoso Porque o caso que aconteceu lá com o marido Da Luísa, acho que é Luísa Rosa Se não me engano Ele diz que nós temos que abafar o caso Ele diz que a igreja católica Quando acontece algo do tipo A igreja católica tira alguém O padre de uma igreja e coloca no outro lugar E está tudo bem Isso aí é diminuir a gravidade do caso É reduzir a gravidade do caso É em tirar um pastor Tirar um padre de uma congregação E levar para o outro lugar e está tudo bem Não precisa gerar escândalo Não precisa falar sobre o escândalo Não precisa resolver o escândalo Isso abriu precedentes Para que as pessoas duvidassem Do caráter do pastor Marcos Feliciano Porque o que ele falou Mesmo eu sendo admirador do pastor Marcos Feliciano Mesmo eu amando a vida Do pastor Marcos Feliciano Eu digo que ele errou feio aí Ele capotou feio aí Porque quem comete tal ato Tem que ser punido Tem que ser resolvido Não pode só mudar de congregação E abafar o caso não Tem que falar Tem que expor Tem que expor Porque o que está sofrendo Não é o suposto escandalizado Que seria o pastor Que cometeu o tal ato O que sofre É quem sofreu o tal ato O negócio é Não escandalize a obra de Deus Não podemos escandalizar A obra do Senhor Aí você vai Pensar nisso Não posso escandalizar Então tudo que aconteceu Tem que colocar debaixo do tapete Jogar sujeiro para baixo do tapete Tá tudo bem Porque eu tenho que tampar Eu tenho que Que não posso escandalizar A obra de Deus E as pessoas falam Quem escandaliza a obra de Deus É quem comenta sobre o caso O pastor fez isso lá Com aquela pequena Mas quem está escandalizando Sou eu que estou comentando Quem está escandalizando É os meus amigos Colegas youtubers Que estão comentando Sobre o caso Não são eles Que escandalizaram Fazer o que fizeram O pastor que foi preso Por ter conteúdo infantil Em casa Não Não é ele que escandalizou a obra Foi eu que estou comentando Professor Marcos Eu amo a sua vida Admiro você muito Pela sua sabedoria Pela sua pregação Mas vem cá Não tente passar pano não Não tente minimizar Uma situação Que é terrível É trágica Não tente minimizar Algo que não tem Explicação Se cometer um crime Se cometer um erro Tem que sair assim da igreja Tem que ser exposto Sim Porque o mundo aqui fora Não perdoa esse tipo de coisa Não O mundo não perdoa esse tipo de coisa Deus perdoa O mundo não perdoa Mas você acha mesmo Deus perdoando Você acha que Deus quer Que alguém do tipo Continue ministrando Continue à frente de trabalhos Porque posteriormente Ele fará a mesma coisa Com outras pessoas Não vai Não vai Eu fico triste Ele tá falando isso aqui Porque É um pastor que eu admiro É um pastor que eu admiro Pastor Marcos Feliciano Eu admiro muito Pastor Marcos Feliciano Porque eu cresci ouvindo Pastor Marcos Feliciano Foi Inspiração pra muitos jovens Pra gerações O que é que você veja o final desse vídeo aqui Tem um recado maravilhoso pra você Talvez você está desempregado Ou está insatisfeito com o salário que você está ganhando Ou queira fazer uma renda extra Já já Essa renda extra que você vai fazer Se tornará A sua renda principal E você vai abandonar o seu emprego E trabalhar só pra você Se você tem um celular E uma internet Já é o suficiente Pra você começar a ganhar dinheiro Ainda essa semana Se você coloca tudo em prática Que vamos te ensinar Você vai ganhar dinheiro Eu não estou aqui pra te enganar Eu não estou aqui pra Passar algo pra você Que seja pirâmide Que seja jogo de azar Nem nada disso É algo sério Nós somos servos do Senhor O Ed também Que vai te mostrar Vai pegar na sua mão E te mostrar como fazer Essa renda extra Também é servo do Senhor Nós não estamos aqui Para te mostrar algo Que não funciona Somente pra querer te enganar Nós não estamos aqui pra isso Eu não estou aqui pra isso E não te anunciaria Algo que não fosse bom pra você Veja um recadinho aqui Do Ed Você quer aprender a fazer uma renda extra Trabalhando de casa Se sim Escuta o que eu vou te falar Eu te chamo o Ed Fernandes E é um prazer Estar aqui no canal Do nosso irmão Ed Pessoal E eu vou mostrar a vocês Como vocês faturar através da internet De uma forma honesta e segura Se tem nada a ver Com o caminho de aposta Nada a ver com o pirâmide Nada a ver com esse babusê Que eu creio que vocês Tem vista na internet Aqui é um trabalho Honesto e seguro Onde você vai aprender Uma nova profissão De você Está trabalhando de casa também Você pode ver Essas plaquinhas aqui Foi tudo Faturei na internet 10, 30, 50 mil Trabalhando de casa De uma forma honesta e segura Eu vou te ensinar A fazer mil 2 mil 3 mil reais Trabalhando de casa De uma forma honesta e segura Então clica aqui No primeiro comentário fixado No link E me chama aqui Nesse WhatsApp Eu vou te explicar O passo a passo Como funciona Eu mesmo vou te explicar Como é que funciona Tá bom Deus abençoe a todos Dia desse eu preguei Numa sede De uma grande igreja Histórica Inclusive no Rio de Janeiro Era uma santa ceia E eu olhei a igreja E eu vi que o pastor Olha só Século XXI O pastor perguntando Quem é que tinha que se acertar Pra tomar ceia Pra vir na frente Pedir perdão ainda hoje Eu falei Como assim Expou a pessoa O ridículo desse jeito Assim coisas assim Irmãos Essa semana Eu fiz Não dá nem pra falar aqui Mas como assim Aí eu questionei Na pregação Falei assim Vamos falar sobre a santa ceia Quais são os dois elementos Da santa ceia Consagrados O pão E o suco de uva O pão representa o que O corpo de Cristo E o suco de uva O sangue Pra que serve O pão Pra que serve o corpo Por que nós comemos O corpo de Cristo Seríamos nós antropófagos Será que nós comemos O corpo do nosso Deus Isso chega a ser horrível De se falar Não Nós não somos carnívoros É um símbolo É Jesus dizendo O pecado do homem Que separa ele de Deus Está aqui É o símbolo É o corpo Porque a terra É a terra Que nos separa do céu Porque a terra Milita pela terra Os pecados que nós temos Estão na carne O desejo A luxúria Então Jesus está dizendo assim A carne de vocês é podre Não presta pra nada Mas a minha carne Ela é pura Porque eu venci Então quando você come A minha carne Você se fortalece A sua carne se fortalece Agora Pra que bebemos o sangue Nós somos vampiros Seriam os crentes vampiros Que nós tomamos o sangue Do nosso Deus Não Não tomamos o sangue Porque nós não cremos Na transsubstanciação Como crê O catolicismo Na transformação literal Do pão em carne E do vinho em sangue Há um símbolo No sangue O sangue serve pra quê? Sem derramamento de sangue Não há perdão de pecados É uma lei estabelecida por Deus E o sangue É pra purificar o pecado Não é? Pois bem Aí o pecador miserável Vem e fala assim Eu pequei Aí a igreja fala assim Então você não pode participar Do sangue que purifica É um contrassenso Alguém diz Não, mas está escrito Que aquele que come e bebe Indignamente Come e bebe Pra sua própria condenação Pois bem Então vamos interpretar Quem é digno de participar Da santa ceia? Tem alguém? Nem sobra ninguém Eu não sou digno Não, mas eu não sou adulto Você não deitou na cama E foi pego ou confessou Mas Jesus disse Que o adultero É só você olhar E cobiçar E desejar Se no coração desejou Você já adulterou Com a pessoa Eu nunca vi ninguém Ser excluído da igreja Porque olha Eu desejei alguém Eu vi gente ser excluída Porque ela dormiu com alguém Então as hipocrisias Eu falo Tomar a ceia indignamente Não é você tomar em pecado Porque em pecado estou eu Todos os dias A todas as horas Em todos os momentos Paulo diz Quem me livrará Desse corpo podre É um espinho na carne É um mensageiro do diabo Vindo esbofetear a gente Todo dia Nos jogando no chão Então Aí eu comecei a falar Sobre isso E eu fui aprofundando Aí quando eu falei assim Eu vou dizer pra vocês O que é tomar indignamente É você participar da ceia Sem saber o significado dela Você é indigno Porque você não sabe O que você está fazendo Você toma a santa ceia Sabendo que você É um falido eterno Porque sua carne não presta Mas a dele Te fortalece Você é um pecador eterno Mas o sangue dele Te purifica É você Agradecer ele Por ter nascido, morrido E ressuscitado por nós Aí vai o crente antigo Tomar a santa ceia Vou te mostrar Como é que eles tomam indignamente Tomando a ceia indignamente É tomando a ceia Olhando do lado Depois ó Fulano de tal Não tomou a ceia do meu lado O que será que ele fez? Está em pecado Olha ali Teve uma pessoa Que fez assim três vezes Mas não teve coragem de pegar Virava piada É a pessoa tomar Olhando Não vai acabar isso aqui logo não Porque eu tenho que ir pra cá Assistir o Big Brother Poxa Eu tenho que assistir a minha série E isso é participar Da santa ceia indignamente Então quando você começa A falar das verdades Você começa A entrar em conflito Com os dogmas É Ô pastor Mas dentro desse contexto aí Que o senhor trouxe pra gente Não dá abertura Pra aquilo que algumas Comunidades de fé Hoje estão fazendo Que todos podem participar Da ceia Independente Se seja membro ou não Se seja batizado ou não Porque o senhor sabe Que tem algumas comunidades Que no culto de ceia Eles consagram a ceia Pra todos E as pessoas que estão lá Vão participar Por falta de uma coisa Que não falta ao assembleano Que é a Bíblia É Se você ensina A pessoa não vai praticar Se você ensina Que a santa ceia É um ato sagrado E a pessoa tem que pelo menos Pra participar do corpo Você tem que pertencer ao corpo Pra pertencer ao corpo Você tem que ser batizado nas águas Porque se você não morrer Pro mundo e não nascer Pra Cristo Você não é filho Se você não é filho Não pode participar da ceia Da família Não se ensina